reservado a propaganda eleitoral gratuita. Termina aqui, horário reservado a propaganda eleitoral obrigatória. Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, quatro de setembro de dois mil e vinte e quatro. Começa agora pela Folha FM noventa e oito vírgula três, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo no Face, no YouTube, no Instagram, você pode acompanhar este programa em podcast daqui a pouco. Logo mais tem reprise na plena TV e né? Também em destaque aí pelo aplicativo Twitch TV, você pode acompanhar não pelo X, mas esse é o Twitch TV, um aplicativo também pra você assistir esse programa ao vivo, agora com as imagens e pra você que está no rádio também, é só sintonizar noventa e oito vírgula três. Hoje dia quatro de setembro de dois mil e vinte e quatro, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê pra campus tempo parcialmente nublado, não tem chuva, a gente tá numa onda de calor ainda, né? Faz calor apesar do tempo nublado, aumenta um pouco aí a a a sensação térmica nesse dia de hoje, mas não tem previsão de chuva, pelo menos por enquanto aqui pra região, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê pra campus hoje temperatura máxima de trinta e um graus, a mínima de dezenove, agora com tempo nublado aqui na área central, faz vinte e dois graus. No programa de hoje com Edmundo Siqueira na bancada, vamos conversar com Carlos Abraão Moura Valpaços, ele é doutor em antropologia e professor da UF, ele vem pra falar sobre a formação social e ambiental no norte fluminense, o avanço do mar e seus impactos em Atafona e por fim as projeções e também análise sobre as eleições municipais, campos e região, que tem alguns números que mostram assim algumas igual, vamos dizer assim, aparentemente igualdade no que diz respeito a aprovação de governo e intenção de voto daquele daquele eleitorado no atual no candidato que é o atual prefeito, ou seja, governo bem avaliado, intenção de voto alta nas urnas e num comparativo também com esses onze municípios aqui da região e onde o governo não está aprovado, rejeição também nas urnas, tem baixa intenção de voto na pesquisa, então a gente analisa isso tudo com você, projeta aí essas eleições e traz também aí a sua impressão sobre esses números e sobre a realidade da região nessa corrida eleitoral que eu não vou arriscar, mas falta daqui a pouco o mês, hein? Me ajudei de mundo. Faltam poucos dias, 32 dias, ou um mês e dois dias como diz ele muito. Muito bem, então bom passo, seja bem-vindo, já já a gente... Não vê a hora de chegar, né? Hã? Não vê a hora de chegar, né? É, para quem está trabalhando... Quem está trabalhando nisso é... Tecnicamente, é exaustivo, é exaustivo, é... E é toda a apreensão de você cumprir rigorosamente a veiculação desses comerciais, desses esportes, dessa coisa, estava mostrando um pouco aqui ao professor também como é que é. Porque a rádio é uma concessão pública, né? E é obrigada... E é... É obrigada a veicular a propaganda eleitoral. Ah, e tem muitas regras específicas, né? De concessão. Gratuito e tem... E qualquer comentário que você fizer ou uma entrevista fora do combinado, né? Você pode ser multado seriamente... Conheço gente que foi multada... E é 150 mil. E o engraçado é que para os candidatos que cometem essa chamada propaganda extemporânea, propaganda fora do... 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 do permitido, é 5 mil. Vejo lá o candidato a presidente fez um... um comício e não podia fazer. 5 mil reais de multa. A rádio vai fazer um... um esporte errado ali, 150 mil. Tá um negócio complicado isso é coisa de empresário do Brasil. Bom, mas a gente segue aqui então com o Folha Noir de hoje, que tem o oferecimento de Broteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campus, cuidar de você. Esse é o plano Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Com o apoio de Radimed, diagnósticos por imagem, sempre à frente. Em destaque aqui na capa de hoje do jornal Folha da Manhã, já desde cedo nas bancas e também nas casas dos assinantes, Vladimir, dois pontos, abre aspas, Frederico, só não será vice se não quiser, fecha aspas. Tá aqui na capa de hoje do jornal e nas subchamadas aqui, favorito, né? Nos olhinhos, como diz, né? Favorito nas pesquisas, prefeito garante chapa de dois mil e vinte para dois mil e vinte e quatro. Disputa pela nova mesa da Câmara e por diferença de voto ao executivo. E ainda, após urnas de dois mil e vinte e quatro, projeto eleitoral de dois mil e vinte e seis, ditará a pauta. Tá no ponto final de hoje do jornal Folha da Manhã. Danilo defende décimo quarto, autarquia e hospital na série de entrevistas que já começamos a fazer com os candidatos de São João da Barra, que já encerrou, são dois candidatos, fechamos ontem, na sexta-feira passada ouvimos aqui a Carla Caputti, ontem o Danilo Barreto, ele esteve conosco aqui ontem e a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campos começa na próxima sexta-feira. Então, o Danilo que tá aqui no jornal é o candidato a prefeito de São João da Barra, que participou do programa Folha no Ar nesta terça-feira. Dois operários ficam soterrados em obra na Codim, uma morte e doze feridos em acidente de trânsito, Campos, São João da Barra e São Francisco. Ataques na BR-101, assaltantes jogam pedras para abordar caminhões. Tá na capa do jornal, até uma foto ainda, é dos trabalhadores de trinta e nove, quarenta e nove anos que foram socorridos pelos bombeiros para o hospital Ferreira Machado. Aqui a equipe do corpo de bombeiros trabalhando, o pessoal resgatando aqui no na parte onde houve o acidente. Tráfego de carretas é desviado da área urbana, mais de quatro eixos não passa mais pelo centro de Campos. Tá no jornal Folha da Manhã ainda, Casa de Cultura recebe o padrinho Bruno Black, Madeleine, dois pontos abre aspas, a surpresa ficará para seis de outubro, fecha aspas, repercussão da de pesquisas também no ponto final que ouviu outros candidatos sobre os números das últimas pesquisas em Campos. Médica Carmen Célia Paz morre aos oitenta e sete anos. Tá na capa do jornal Folha da Manhã de hoje. Na Folha dois, Crianças da Tapera e o padrinho que a gente já falou aqui o Bruno Black, Casa de Cultura Bruno Black, tá na Folha dois. Bom, sete horas e vinte minutos, meu caro professor Valpasso, obrigado pela presença, obrigado por estar conosco aqui, Carlos Abraão Moura Valpasso, prazer sempre renovado poder recebê-lo aqui na na Folha FM e no Folha Noir. Bem-vindo. Bom dia Nogueiro, bom dia de mundo, bom dia Vinte, prazer estar aqui de novo, a satisfação sempre conversar com com vocês e a gente costuma né trazer uns assuntos eh interessantes e instigantes, acho que não vai ser diferente não. É esse de 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 São João da Bahia, essa questão de formação social e ambiental que o mundo destaca aqui e o avanço do mar em 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 retafona. Assim, ontem a gente falava isso aqui com o candidato na semana eh passada com a a Carla que é atual prefeito, também candidata à reeleição e e o que a luz destacou aqui, o que a gente falou é que desde mil novecentos e cinquenta e um quando houve o primeiro desvio lá em Santa Cecília da barragem de Santa Cecília, formando o Rio Guandu, que muitos chegam a dizer né, Edmundo que a a Foz do Paraíba hoje não é nem a gente mais aqui lá né, Baía de Sepitiba, na Baía de Sepitiba, assim, eu tive a oportunidade de de conhecer bem, morei um pouco ali no no sul do Espírito Santo e as ações do do tanto do mar foram lá pro final da década de noventa, mais contundentes, mais mais eh destruidoras, mas no início dos anos dois mil, as ações do homem também vieram pra conter esse avanço. O que eu quero dizer com isso é que assim, um culto espaço de tempo entre o avanço mais eh 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 mais destruidor do mar e logo a ação do homem pra conter. Piuma agora passou por um uma revitalização completa da orla, não só com uma uma espécie de uma barreira de contenção, mas também um engordamento. E Piuma é interessante que é quase um um é quase uma baía aquilo ali né, se você olhar nem nem nunca foi de ter muita onda forte, ah maré cheia às vezes. Então assim, conclusão do que eu tô falando, é que lá o mar avançou também, avança, só que teve ação rápida em relação a São João da Barra, você vai a Olinda já tem ação de contenção de mar lá muito tempo e aqui a gente tá muito tempo só vendo o mar avançar e nunca se fez absolutamente nada, é isso que me intriga muito aqui, eu não consigo muito entender essa questão, mas isso a gente traz aqui a na pauta hoje no no segundo bloco. Edmundo, bom dia, bem-vindo, prazer sempre recebê-lo aqui no Folha no Ar, nessa bancada você que é titular. Bom dia, bom dia Nogueira, bom dia Beto, bom dia nosso convidado Valpaço, vamos conversar um pouquinho aí sobre como como ele mesmo falou, assuntos muito instigantes pra gente poder discutir, eu acho que a nossa região tem particularidades que afetam nossa nossa história, na nossa vida hoje. Então é sempre importante conversar com alguém da academia e alguém que tem essa visão de formação de antropologia, né? De construção social pra chegar ao que a gente tá hoje, porque pessoas têm mania de de não valorizar a história, mas ela nos traz aqui, né? Então é importante entendê-la. O Nogueira trouxe aí, Nogueira da do vice, né? Do do Vladimir. O ponto final trouxe a questão do do do, porque o vice pode ser mudado até vinte dias antes da da eleição, né? Sim. É, embora ele compõe a chapa e também é eleito, ele pode ser alterado. E aí tem uma especulação de bastidor que o Caiviana poderia assumir o lugar do do Frederico, mas foi negado tanto por Vladimir, tanto pelo pelo pivô dessa questão que segundo a apuração que seria o Dudu Azevedo, candidato vereador. Ambos negaram e tal, enfim, e essa coisa do Frederico não será visto se não quiser, já foi dito já desde o começo da campanha, né? Mas é, tem essa questão, né? De substituição, pode acontecer e aí o ponto final traz essa, explicando tudo lá, essa questão. Mas, Valpaço, vamos falar sobre sobre essa questão de de Campos. Campos é uma planície alagadiça, né? Uma uma faz do Rio, né? Em delta. Campos talvez tenha sido a construção de Campos, né? O início de Campos talvez seja o único lugar possível dentro dessa, historicamente, né? Dentro dessa, dessa configuração geológica, podemos dizer assim. E teve por essa questão também a questão de sanitária, a questão de drenagem muito forte na nossa história, né? Acho que foi, um dos presidentes foi Getúlio Vargas, falou sanear, educar e povoar, né? Como lema do país, porque existia essa demanda para o saneamento, essa coisa, aí depois veio o DNOS, né? Estadunino de Brito, antes Oswaldo Cruz, né? Essa questão sanitária, muito, muito importante. Campos teve essa questão, não só pela configuração geológica, mas acho que também pela própria dinâmica de urbanização da cidade, acho que demandou muito essa questão. E queria ouvir você, se você, primeiro, se você se concorda com a minha introdução aqui, segundo, se, e segundo, ouvir você em relação a isso, como é que você avalia os olhos de hoje, né? Essa configuração e essa construção ao longo do tempo. Muito bom, Edmundo. Eu gostei muito da tua avaliação e, assim como gostei da do Nogueira, porque ambas têm em comum que elas trazem uma questão, um aspecto temporal, né? Então, não coloca os problemas que a gente está experimentando agora como uma questão de cinco anos atrás. Do mesmo modo, acho que as duas colocam cada um a seu modo, uma perspectiva mais ampla. Porque, assim como ocorre em Atafone, as questões do Rio Paraíba, aqui com o campus também. Não foram questões só daqui. A gente está falando de um aspecto que vai para além do local. Então, tem a ver com uma forma de interação humana com o ambiente. Então, quando você traz a dimensão do Departamento Nacional de Obras e Saneamento, é impossível falar de campus sem o DNOS, né? É impossível falar de campus sem falar do DNOS. O DNOS, acho que foi criado em 1940 e, nessa época, você tinha que transformar o... não era campus, era o Brasil, né? Então, você tinha um país que era considerado subdesenvolvido, com potencial enorme, mas que não ia para frente e que os motivos para isso eram entendidos de diversas formas, dentre elas que nós não tínhamos potencial racial ou não tínhamos potencial geográfico. Então, a ideia do que aqui, se plantando, tudo dá, né? Se se plantar aqui, vai dar tudo. Então, a população fica preguiçosa, fica apática, etc e tal. Só que as pessoas começaram a discutir isso e vendo que não era bem assim. Se você plantasse, não necessariamente dava nada. Então, não era uma questão de apatia gerada pelo ambiente. Então, ali no final dos anos de 1910, você tem uma pesquisa muito importante feita pelos que se chamava, na época, de médicos viajantes e eles começam a trazer uma visão do que era o interior do Brasil, né? Pelisário Pena, por exemplo. E esse interior do Brasil era pensado como um lugar de pessoas que estavam doentes. Sim, vários atores nessa época que estavam tentando entender, como a gente tenta, até hoje, entender o que é o Brasil como um todo, né? Só que, nessa época, a gente não tinha Google, não tinha um monte de ferramenta, as viagens eram muito mais longas. Então, a percepção no interior era ainda marcada por dúvidas. E esses caras saem pelo interior do país e voltam com um quadro desolador, que a população era doente, estava doente, né? Então, você tinha vários vetores de doenças parasitárias e a população ficava abatida, desnutrida, sem capacidade de trabalhar, morrendo muito mais cedo do que deveria. Sai um livro chamado O Saneamento do Brasil Brasil. E, nele, Belisário Pena afirma isso que vira política de Estado com Getúlio Vargas, que é sanear o Brasil, é povoá-lo, é enriquecê-lo, é moralizá-lo. É povoá-lo porque a população estava morrendo, é enriquecê-lo porque ela não estava produtiva e a terra também não estava sendo produzida. Isso nos anos 30, né? Isso, ou seja, nos anos 20, 30. 20, 30. 20, 30. E é moralizá-lo porque você tinha uma população que era abatida, cansada. Então, isso cai bem quando a gente pensa no Jeca Tatu, o personagem do Monteiro Lobato, que era um imprevidente, encostado, um desprovido de pensamento empreendedor. E você tem ali, na primeira versão do Jeca, uma comparação dele com o imigrante italiano, que morava no mesmo lugar, só que tinha uma propriedade ao lado. E aí, enquanto o imigrante enriquecia e prosperava a olhos vistos, o Jeca saía mal. Ele tinha um banco de três pernas porque colocar a quarta dava muito trabalho para nivelar. Então, ele era uma coisa assim, o retrato que o Monteiro Lobato dele dá, e na verdade o Jeca é a população do interior nessa representação, ele é desolador porque ele diz que o Jeca Tatu vê o buraco aparecendo na parede dele, ele não conserta o buraco na parede, ele fica esperando o buraco crescer. Quando o buraco atinge determinado tamanho, ele pega a santa dele, bota no buraco e diz segura aí, por favor. Então, ele fala de uma população incapaz de ação. Só que quando ele lê o livro sobre saneamento, ele diz, opa, errei. Então, não é bem por aí. Essa população não erra assim. Ela está assim. E aí, ele faz um segundo conto, que é a ressurreição do Jeca. E ali o Jeca encontra o médico que mostra para ele que ele está doente, que ele tem que andar calçado, aquela coisa toda, que ele tem que tomar biotônico, fontoura. Então, ele toma remédio, ele passa a se vestir, ele passa a trabalhar e em pouco tempo ele supera a produtividade desse imigrante italiano. E ali fica a questão da esperança de que dá para, mexendo no ambiente, você melhorar a população. E aí vem o DNUS, que foi responsável pelo desenvolvimento da política de saneamento do Brasil, que foi, até onde sei, a maior política pública da América Latina e que está marcada na nossa geografia até hoje. Campos tem os sinais de ação do DNUS visíveis nos canais que estão aqui na região, nas lagoas que foram drenadas. Mas não só campos. Se você olhar para Vitória, boa parte dos aterros feitos em Vitória, Rio de Janeiro, os aterros e os serviços feitos de escoamento das lagoas do Rio, os canais também. Então, foi uma política que mexeu com a vida urbana brasileira e com a vida também das cidades do interior. Foi na época do Morro do Castelo, não foi que derrubou aquela... no Rio de Janeiro? Continua. Você tem uma continuidade. Você pode pensar que saneamento começa... ele já está lá no século XIX, passa por um período de descentralização e quando essa descentralização se dá e os municípios ficam responsáveis, então você tem uma crise nas políticas de saneamento. E aí que vem a retomada da necessidade de centralização que é alcançada a partir do DNOES. E campos foram os principais alvos e desafios do DNOES. Então, quando a gente olha aqui para a nossa região, a gente tem as lagoas que foram drenadas, algumas no centro da cidade. Então, tem lagoas que voltam. A gente tem uma chuva e elas voltam. A gente tem o canal das flechas que liga a Lagoa Feia à Barra do Furado. A gente tem obras que são expressivas. E isso tudo criou uma rede de canais que até hoje se faz sentir. Só que essa rede, a princípio, ela tinha um objetivo, que era levar as águas das cheias que vinham pelo rio Paraíba e que inundavam o centro da cidade, era escoar essas águas para a Lagoa Feia, para que da Lagoa Feia elas fossem levadas para o oceano. Isso era o pensamento ali quando tudo começou nos anos 40, 50 do século passado. Só que, com o passar do tempo, a gente que tinha excedente de água passou a ter escassez. Então, essa rede de canais hoje tem um outro papel. Às vezes, ela até serve para escoar as águas, mas muitas vezes ela serve para alimentar a região, levar água para fazendas que não teriam água. Então, ela é disputada. Então, tem ali um processo político em torno desse legado do DNOS, que é extinto, acho que, no final dos anos 80, início dos anos 90, 89, 90. Então, pensar campus hoje é trazer essa atuação dos engenheiros, que era uma atuação, como é que eu posso dizer, ela era pautada pelo pensamento higienista da época. Então, não era uma coisa feita para prejudicar uma parte da população, muito pelo contrário. Eles tinham uma convicção de que aquilo ali ia salvar a população da região, que eles iam trazer dignidade, que eles iam trazer desenvolvimento. Tinha uma fé no desenvolvimento econômico e social da região. Eles falavam um sonho, um sonho sanitarista. E isso, de fato, muita gente lutou durante anos para conseguir implementar isso. Foi investimento de estudo, de dinheiro, de muito trabalho, mas havia uma concepção de ambiente que é muito diferente do que a gente tem hoje. O ambiente ali era tomado como uma coisa a ser explorada. O ambiente era um recurso, como se fala muito frequentemente hoje em dia. O ambiente é um recurso, como se fosse uma coisinha que você pegasse ali para uso próprio, e esse uso próprio seria dos humanos. Então, os humanos têm que usar o ambiente e está tudo certo. Está ali a nosso dispor. O problema é que não havia uma representação de algo que poderíamos entender como uma colaboração, uma mutualidade existencial. Parecia que os humanos estavam apartados, separados desse ambiente, que eles não dependiam e que eles não atuavam em cima. E aí você tem um uso predatório, você pode falar assim, ou nocivo desse ambiente, onde você desgasta ele. E aí o retorno disso é o que a gente tem como essa crise hídrica que é enfrentada já há duas ou três décadas aqui, que a gente sente a escassez de água, que se reflete no nível de chuvas, nas secas do Rio Paraíba, que era um rio navegável. Era um rio navegável e que, quando chegar ali mais na frente, em dezembro, a gente vai observar o pessoal que sabe viver, botando de novo um sofá e uma mesa no meio do Rio Paraíba e levando cerveja para tomar. Porque você tem ali um... você consegue praticamente atravessar o Rio Paraíba a pé. É nos Passas, né? Os Passas. É. Os Passas, que é a abreviatura lá, muito usada pelo Romário, no Rio, com os parceiros, é isso? Acho que é, né? O pessoal brinca, né? E você consegue andar, literalmente caminhar. A quantidade de ilhas que você tem hoje ali no Rio Paraíba, você já evidencia que você teve uma perda de profundidade muito grande e que não é uma questão somente de campos, embora campos tenham colaborado. Mas toda a região sudeste brasileira atuou bravamente nas agressões ao Rio Paraíba. É um rio que nasce em São Paulo e chega até a sua foz ali, em São João da Barra, Barra-São Francisco. Porque você tem Rio de Janeiro e São Paulo, as duas maiores metrópoles do país. E as duas precisando de água. Então, antes desse rio chegar aqui, ele já tem sua água retirada para abastecer as metrópoles. E você está falando de milhões de pessoas. Você não está falando de 15, você está falando de milhões de pessoas. Você está falando de indústria, está falando de agricultura. Então, o impacto dele na região mais industrializada e mais populosa do país é enorme. E a gente sofre as consequências de todo tipo de agressão que ele sofre desde a sua nascente até aqui. Então, não é só a retirada de água. É desmatamento da mata ciliar. Você tem despejo de dejeto, despejo de esgoto in natura. Ele já nasce recebendo esgoto. É uma coisa impressionante o que acontece no Rio Paraíba. E, bem, o resultado disso. Você tem uma perda de vazão. Você tem um rio poluído. Você tem esse fenômeno que a gente enfrentou agora de mudança da cor da água. Você vê um rio que sofre. É um rio que hoje agoniza. E a gente ainda vive dele. E se você tirar o Rio Paraíba de Campos, algo me diz que a gente vai ter alguns problemas. É o 2007, se não me engano. Não, não, 2007, não. 2012. Enfim, meu pai, acho que algumas pessoas sabem, é o presidente do comitê de Bacis, né? Daqui da região. E ele me levou para atravessar o rio a pé ali na Barra de Esquerda. Depois da usina São João ali, a gente atravessou. Em 2012, sim, a gente atravessou. Foi uma onda de muita seca aí, histórica. A gente atravessou todo o rio a pé, né? Água na cintura. É um rio que, na época ali, na região ali, naquele lugar, é impensável, né? Interessante ver esses movimentos. Interessante e triste, né? Ver esses movimentos. Você falou aí, trouxe pontos importantes, falou da questão dos canais, falou da questão da Lagoa Feia, que a princípio era declínio natural, né? O Rio Paraíba escoava por ser mais... A lagoa ser mais baixa. Como você falou, mudou a questão. Usa mais como abastecimento, né? Do que de escoamento. Usa mais não, altera, né? Aliás, vivemos, queria ouvir depois você também sobre essa questão de semiárido, ver se você concorda com esse estudo, se você acha que a nossa região é realmente uma classificação nesse sentido. Pode discutir depois disso. Mas, essa coisa, cheia, muita seca. Cheia, muita seca, né? Uma região realmente complexa de se produzir e se viver. Mas, eu queria ouvir você uma questão que talvez me aflinde bastante, Nogueira também, algumas pessoas aqui, que é essa questão do campista relacionar com sua história, né? Por exemplo, a gente tem um canal aqui de grande importância nesse cenário, que era o canal Campos Macaé, uma das grandes obras de engenharia. O Nogueira tenta aqui fazer aquela avenida, chamam de Beira Valão, de chamar de avenida do canal. alterar o nome para tentar dar um tipo de pertencimento à população. Embora seja um canal, sim, construído em mãos escravos, embora, sim, seja um canal que hoje recebe muito esgoto, embora, sim, seja um canal que hoje talvez traga mais problema do que solução, mas, enfim, é um elemento de construção na sociedade muito importante. E que isso não é nem valorizado nem conhecido, né? Pouco valorizado, pouco conhecido. Inclusive de problematização dessa história, né? De escravidão na nossa região. Talvez fosse um elemento muito importante para isso. E não é, não é não utilizado para nenhuma dessas coisas. Nem para educação patrimonial, nem para navegar, que podia ser um trecho dele hoje, inclusive, navegável. Enfim, não é utilizado. Estou dando o exemplo do canal Calcio Macaé, também diversos outros, mas é para trazer esse olhar. Como é que o campista se distanciou tanto dessa história, campista em geral, né? Dessa história rica e interessante que temos aqui na nossa cidade, na região, mas, enfim, a gente está falando aqui de campos. e por que que você, na sua avaliação, isso aconteceu e... se tem relação com a usina ou não, mas, enfim, qual a sua avaliação sobre esse cenário? Uma população alijada da sua própria história, né? Pouco conhecimento, inclusive de personagens humanos, né? do Nilo Peçã, Zé Patrocínio e tantos outros, mas também de seus elementos naturais que compõem essa história e são esquecidos, né? É, o canal Campos Macaé, ele se destaca, né? Ele é uma obra de engenharia, foi feito com mão de obras escravizada, você tem ali uma questão política de época, e hoje a gente diz que vai ali na Beira Valão. de canal... Eu fico... Desculpa, perdão, professor, eu não quis interromper Edmundo, mas agora não resisti a te interromper. É o que eu falo de canal, a gente faz isso aqui já tem um tempo, mas, assim, nem tanto, acho que deveria ter feito há mais tempo, quando eu vou falar aqui, principalmente em informação do trânsito, agora na avenida do canal, aí eu tenho que falar do José Alves Azevedo. Que, assim, a gente perdeu muito ao longo desses anos que Edmundo fala aí, é pertencimento mesmo, ou a gente nunca teve, eu acho que nem perdeu, a gente nunca teve o pertencimento, porque se é em outro lugar, é ruim de alguém chamar de valão, o pessoal chama de canal, então por que a gente tem que chamar de valão? A gente tem que jogar para baixo na sua... É muito interessante essa nossa relação com as águas, né? O próprio livro do Alberto Lamego, O Homem e o Brejo, que é a história da região mostrando que, desde sempre, a gente tem a relação com as águas. E é uma relação não necessariamente positiva, né? Parece sempre... Ele facilmente poderia ter chamado de o homem contra o brejo. Mas o canal Campos do Macaé é isso, você chama ele de valão. Claro, ele se transformou... Hoje ele é uma água parada, estagnada, apodrecida, e você tem umas obras de maquiagem feitas reiteradamente nele, você vai lá, tira meia dúzia de plantas, joga água sanitária, exagerando aqui, e diz, olha, agora está limpo. Não, não está. Você tinha um canal ali que foi feito para transporte comercial, né? Você tinha a ideia de transportar açúcar ali. E hoje você tem uma água parada, uma água que fica literalmente parada, e podre, e suja. E isso dá essa noção de valão. Então, de canal, você vai a valão. Mas ele não é o único... Nosso único curso d'água, digamos assim, embora seja artificial, que é desprezado. Eu acho essa questão interessantíssima. Porque, por exemplo, o Rio Paraíba em si. Você olha o Rio Paraíba vindo pela estrada de São Paulo para cá, ele tem pontos que você olha assim, uau, que lindo. Tipo, isso aqui para tirar foto... São Fidelis aqui tem três... Não precisa ir longe. Na estrada daqui para São Fidelis... São Fidelis é belíssimo, belíssimo. Você para para tirar foto. Mas você chega aqui em campo, você mal vê o Rio. Porque a gente construiu esse dique, que também era uma tentativa de contenção, e é ainda o que segura a gente quando o nível do Rio sobe, e você tem uma distância do Rio. Então, você não vê o Rio. É muito curioso quando a gente recebe na universidade professores que vêm de fora, ou de outras regiões do Brasil, ou de outro país, e eles olham para o Rio e dizem, que lindo, por que não tem um restaurante, um deck? E a gente olha, não, é porque aqui o pessoal não curte muito, botar um restaurante, talvez... Não, mas se fizer... Quando vem alguém da arquitetura, se fizesse assim, desenhasse tal coisa, teria uma visão de lá, um pôr do sol maravilhoso, que é uma tentativa agora de valorização, por exemplo, ali do... Do Cais. Do Cais. Do Cais. Que é uma ideia de mostrar que isso é bonito. A gente tem a dificuldade de valorizar isso. A nossa história não é uma história feliz em campos, mas ela tem sua beleza em suas tristezas, porque campos é... A gente não pode contornar isso, a gente sente os efeitos diariamente, mas é a história do latifúndio, é a história do plantation, é a história da escravidão, que está impregnada aqui, da desigualdade que a gente vivencia todos os dias. Mas isso gerou o que a gente tem hoje. E se a gente esquece todo esse passado, a gente não entende a nossa região, a gente não entende a nossa cidade. Por exemplo, uma ponte que dá no lugar onde era uma lagoa. Ela desce onde antes se formava uma lagoa. Óbvio que ela vai alagar toda a chuva que der. Você não precisa ter muita criatividade para isso. Saturnino de Brito, Bandei Lapa. Você tem que imaginar... Não, aqui também na... Os alvos e vidros aqui na... Ah, sim. Na fonte, em frente ao mercado. Você tem muita imaginação para dizer, olha, ali era uma lagoa. Será que se chover, ela vai se lembrar de aparecer ali? Talvez lembre. Precisa ser um engenheiro muito bem informado para isso, não. Vamos botar uma ponte ali para ver o que acontece? Se o cara quisesse botar uma interação carro-jet ski, beleza. Mas a questão é que a parte do jet ski nunca veio. Então, você tem uma falta de memória, uma falta de apreço pelo que foi feito, que gera indignação. As usinas da região, elas estão se arruinando. Você vê, a Campos chegou a ter 27 usinas em operação ali nos anos 20. E hoje você tem o quê? Uma, duas, duas usinas funcionando. E as outras, elas estão em franca... Em franco processo de ruinação. Tipo, elas estão se... Elas estão em processo de erosão diante dos nossos olhos. Vão tirando os telhados, o maquinário. Era um maquinário que ligava Campos à Europa. Porque a gente não comprava ali na esquina, não. Isso vinha, sei lá como, porque é uma maquinária gigantesca. Só o trabalho de trazer aquilo já valeria uma espécie de valorização. Uma ou outra usina ainda consegue aproveitar esse espaço de um modo razoável, trazendo a estética para festas, etc. Mas, no geral, a gente deixa o processo de decomposição. Posso colocar, então, uma treta aí, para acabar com essa conversa boa sua? Para fazer um exercício melhor. Porque agora tivemos as Olimpíadas e estamos num momento muito bacana que é para a Olimpíada. Pena que não tem o mesmo volto, engajamento popular da Olimpíada. Que, para mim, eu acho fantástico aqueles caras conseguirem aqueles tempos e recordes e tudo, com todas as dificuldades que eles têm. Eu me sinto muito inútil. Aqui, fisicamente perfeito, e os caras sem um braço, mas nadando muito. Pô, muito bom, muito bom. Eu acho que é um exemplo de superação, de mostrar para a gente, você está aí reclamando da vida à toa. Mas, vamos lá. Vamos falar dessa questão da antropologia. porque, exatamente na França, um país milenar, com uma cultura muito mais avançada, muito mais aprimorada do que a nossa, como você disse aí, do Jeca Tatu para cá, você vai se comparar com a França, nós temos pouco mais de 500 anos, a França tem muito mais. Então, e por que que o Rio Sena está poluído a ponto de não conseguir se praticar a nenhum, quase que nenhuma, e quem foi nadou, tentou nadar, quase que nenhuma modalidade esportiva ali durante as Olimpíadas, e agora também na Paralimpíada. Isso não é uma questão só do Jeca Tatu. Como é que é isso? Tenta fazer um comparativo aí, por favor. Mas não é mesmo do Jeca Tatu. Inclusive, essa é a ideia da ressurreição. Era da ressurreição do Jeca. Era mostrar que a nossa população tinha todo o potencial para ser economicamente diferente, culturalmente elevada, etc. Mas isso é muito curioso. Eu tinha professores que voltavam da França ali no início dos anos 2000, e falavam incrível como a gente olha para o Rio Sena e lembra do Rio Paraíba. Tem aspectos comuns. Só que o que acontece com o Rio Sena? A França tem um desenvolvimento industrial forte, é um desenvolvimento urbano. E qual é o pecado? É a questão de entendimento do que é um rio. E você cresce, você amplia a cidade, tal como aqui, a contragosto do rio. Então você usa o rio como fonte de existência humana, sem pensar na possível degradação que isso vai gerar para esse corpo hídrico. Então você despeja esgoto, despeja material industrial, tal como aqui. Só que lá você vê exatamente numa cidade enorme, que é Paris. Então você pede para o atleta, olha, por favor, mergulhe aí. E você teve os casos das pessoas mergulhando, passando mal, saindo já escandalizadas. Tem as fotos das Olimpíadas das pessoas nadando e do lado aquela boca de esgoto jogando o material ali, do lado dos atletas nadando. Então isso tem a ver com... Bem, parece conversa de sociólogo mesmo, mas a questão é, você tem um sistema econômico que faz isso. É um sistema econômico que molda as nossas formas de olhar para o mundo. E esse mundo é tomado como recurso. Então o rio está ali para quê? Para ser usado. Você não está querendo viver com o rio, você está querendo usar o rio. Você pega a água do rio, você usa o rio para levar os dejetos e você tem isso feito desde que o mundo é mundo, desde que as cidades começaram a se organizar. Você usa o rio para levar as águas servidas. O que se pega disso é que hoje você tem a percepção de que esse tipo de interação, ela gera prejuízos incompatíveis com a continuidade da nossa espécie. Então isso talvez, talvez, gere algum grau de transformação na nossa forma de pensar o rio. Existe um pensamento ecológico, dito ambientalmente correto, mas que a gente tem absurda dificuldade de implementar. Porque a gente tem um sistema de existência que é pautado no consumo. E quando você tem consumo, vida urbana e aglomeração urbana, porque depois você, quem está aí, deu um Google, mas no início do século XX a gente não tinha 8 bilhões de habitantes no planeta. Então hoje a gente pulou de mais ou menos 2 no início do século XX para 8 em um século. E isso gera o quê? Gera aumento das demandas. Você vai ter ali maior demanda de espaço, você vai ter maior produção de esgoto, você vai ter matéria-prima sendo demandada em uma proporção muito maior. E isso gera uma exaustão do planeta como um todo. Mais do que isso? Não é só a questão da quantidade de pessoas no planeta, mas como que essas pessoas se portam no planeta? O que elas querem? Quem sonha em ter uma casa de pau a pique ali no meio da floresta? Ninguém. A não ser que você já tenha uma mansão. O seu sonho é ter uma mansão. Ou duas mansões, de preferência com iate. Então, se você nasce pobre, você já quer um carro bom, leia-se que vai consumir bastante combustível, você não quer um carro 1.0, você quer um carro 4.3, com muitas bocas, muitos cilindros, etc. Você quer uma casa grande, muito maior do que você precisa, você quer uma roupa assim, que você vai trocar, tudo isso você vai trocar. E toda vez que você troca de carro, que você aumenta a casa, que você faz, isso não brota por delivery. Isso não surge do nada. Você está transformando o planeta em matéria-prima para você satisfazer seu desejo. E isso tem um custo. Tem um custo duplo. Primeiro, é a produção e, segundo, é o descarte. Então, você gera cenários e mais cenários como esse do Rio Sena, que fica evidente ali, mas aí entra com outros problemas da contemporaneidade, que é o seguinte, passou a Olimpíada, a gente vai lembrar, assim, teve um negócio lá no Rio Sena, aconteceu, triste. Vamos voltar a pensar no Louvre? Vamos pensar ali no café em Paris? Isso se apaga. Tem o Tamisa na Inglaterra também, e tem o Tejo também em Portugal, em todos os poluísimos. Alguns exemplos de rios recuperados, na China, vou lembrar nome, me perdoe, mas assim, é possível. Aliás, foi gasto aí uma barbaridade de euros para recuperar o Sena, e não recuperou. As pessoas têm que mudar o bloco, já estão 7,54, mas você está falando aí, o homem, eu estava pensando bem na frase, o homem e suas circunstâncias, não lembro agora o autor, mas você falando, eu estava lembrando da frase. Temos que vivê-la, viver a nossa realidade, como você falou, é uma mudança de população muito grande, em 100 anos, em pouco tempo. É preciso entender isso e viver com essa realidade, porque realidades complexas demandam soluções complexas. Mas quando eu gerei aqui a... a chamada do programa, recebi algumas perguntas muito interessantes. Eu vou pedir, claro que falando de complexidade, é uma pergunta complexa, mas vou pedir, se puder, ser mais sucinto nessa coisa, para a gente poder mudar o bloco, não é que eu quero fazer o intervalo, mas é uma pergunta muito interessante, não poderia deixar de fazê-la aqui, embora muito complexa, repito. O Rafael Rodrigues, ouvinte aqui nosso, ele pergunta a você aqui, vou ler a pergunta dele. Ele é um estudioso aqui do tema, é um rapaz que conversa bastante sobre patrimônio também, e ele faz a pergunta, baseado nos estudos que você produziu, a gente está falando de origem, Baixada Campista, é uma das origens, a gente está falando sobre lá o Tocos, Baixada, a pergunta aqui dele. Baseado nos estudos que você produziu, inclusive nas observações de Luiz Castro Faria, realizou no século XX, se você arriscaria um palpite sobre a origem étnica e histórica da ocupação em Ponta Grossa dos Fidalgos, que é Baixada, né, em Tocos. É possível crer que tenha sido um núcleo originado através do assentamento de náufragos europeus, que navegavam até a Lagoa Feia, através dos canais que ligavam com o mar? Essa é uma bela pergunta. A gente não conseguiu responder isso. Lá mesmo eles falavam, alguns falavam de população indígena, outros falavam de fato de que havia náufragos, como também parece que existem náufragos ali, outra na região de Cabo Frio, também a Atafona. Essas histórias de náufragos europeus surgem, né? A gente não conseguiu mapear isso. O que a gente conseguiu perceber em Ponta Grossa foi um tipo de relação com o ambiente muito próprio, né, de uma população que estava sentada ali e que tinha uma complexidade étnica, porque você tinha gente que estava ali quando o Castro Faria foi, nos anos 30, você já tinha essa população que eu acho que o Lamego chamaria de muxuangos. Só que já não era o muxuango que nem o muxuango lá de Atafona. Já seria uma coisa mais mesclada, porque você tinha também pessoas que saíam do regime de escravidão e conseguiam ir para Ponta Grossa, embora poucas, mas já eram faladas. Você já tinha história, assim, como você tinha história de que teve um índio, teve, mas agora qual o perfil da formação étnica ali realmente é complicado falar. Eu acho que tem uma mistura em algum momento, que a gente também já chegou lá no século XXI, né? Então já é diferente um pouco, já teve mais contato direto e entrada de pessoas ao longo do século XX inteiro. Mas não teve registro desses náufagos? Não encontraram? Eu não lembro de ter achado isso lá. Mas é uma região que vai ser marcada, porque você tem passagem dos sete capitães por lá, você vai ter uma série de eventos históricos que passam por Ponta Grossa. Então daí que eu falo, você tem gente de diferentes origens que vão parar ali. É possível. Bom, são 7h58, tenho que fazer um rápido intervalo, professor, e a gente volta para falar também de outra questão que já virou, sei lá, cultural, não sei se pode falar assim, eu acho que não, mas já virou cotidiano nosso, essa questão do avanço do mar e vira e mexe. Aparecem aí dados, dados como esses que surgiram agora. Queria lembrar o termo utilizado aqui numa reportagem no Jornal Folha da Manhã, o tamanho, assim, a proporção do volume de água que a tafona pode receber nos próximos 30 anos, 20 anos. Colossal, volume de água colossal que pode, não é isso, Edmundo, chegar aqui... É, o avanço do mar, pode ser muito... O avanço do mar. Acelerado, né? É. Ou seja, tem uma pergunta da Silvana Venance lá no grupo sobre isso, exatamente sobre isso também, para a gente falar aqui no próximo bloco. e a gente segue, então, rapidamente para o intervalo, na sequência de volta com o Folha no Ar, oferecimento de Proteus, Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e o apoio de Radimed Diagnósticos. Ah, tem uma dica agora aí.